Vou lançar a braba, vou levar o prato, dar aquela mijada. E é isso, rapaziada. Beba um coca e joga em LOL. Já venho, senhores. Fim que você está mutado. Eu saí e estava de boa. Voltei, eu estou mutado. O que aconteceu? Alguém veio aqui e mutou? Kappa Ross. Não, o nome é da fera. Virei Monoshin de Trandu tu falar que era free win. Cheguei no Diamante 2 e agora o meta vai virar tank. O que devo fazer da minha vida? Joga de Trandu. Monoshin, zé é roubado em qualquer meta, velho. É só arrancar nível 2. Cara, minha mesa está com muita coisa, mano. Eu estou ficando meio perdido aqui. Como assim perdido? Achei que estava atrás da hard. Minha mesa está com muita coisa. Tira. Coisas desnecessárias. Tira. Tira. Bota no chão, velho. Aí meu chão vai ficar cheio de coisa. Mas isso aí não vai afetar a sua gameplay. Está mutado. Você acredita que eu estava instillimando? Aí eu saí e o microfone estava funcionando, eu voltei e estava mutado. E agora eu não sei como desmutar, velho. Eu acho que você vai ter que orar para eu dar o chat e desmutar, mano. Estou contra o Cortesia. Ele joga bem? Cara, ele é playmaker, freestyle e conteúdo, tá ligado? Ele vai tentar te dar uns Cortesia Combo, clipar, postar no Twitter, etc. Estrupeando o Pimp, é isso. Não, mano. Ele vai deixar o seu daqui de cantinho ainda. Ele gosta de fazer mais soft, tá ligado? Ele vai fazer as pessoas perceberem que é você sem ele ter que dizer. É assim que ele trabalha, então? Ele é soft. Ele gosta de uma ediçãozinha mais clean, tá ligado? Mas se ele estiver atrás da hard, porque ele é muito bom. Mas se ele estiver na criação, está de boa. Eu acho que ele... Morri. Bom, ele gastou Flash e Ignite. Ele está tryhard. Mano, aí o Gragas ali, velho. Olha o Nefesto. Vindo forte aí com o seu Gragas. Magras, né? Não tem Cortesia Combo que me pare. Não tem o quê? Cortesia Combo que me pare. Está patenteado? Você não conhece? Já vi no Twitter, já. Exatamente. Vejo a divulgação dele. Olha lá. Aí ele surfa, hein? É o Medina. Vai fugir. Olha só o Gragão aqui. O Nefesto está passando na fome. Meu Deus. Meu Deus. Que abate. Mano, calma aí. Calma aí. Se não morrer, todo mundo é o Kito, velho. Relaxa, relaxa, tá? Estou esperando Cortesia Combo. Vai demorar muito? Não é só de Combo que vive um jogador, né? É, depende. Não é só de Combo. Para ficar famoso é. Ah, tá. Ou é, mano? Cortesia. O melhor iaço e o melhor Combo do Brasil. Aí todo mundo... Pogshimp, o cara é brabo, o cara é brabo. Que Combo louco. Play, essa, play, essa, play, essa, play. Aí chega um cara com o Creepy. Aqui, ó. Cortesia perdeu midi pro Pimp e meita. Mano, acabou. Acabou. Que credibilidade que passa. Não, não fala mal do Cortesia. Não, não estou falando mal dele. Estou falando que perder pro Pimp é troll. Ah, com certeza. Eu só estou falando que, né? Perder midi pro Pimp é... É meio tempo. Não, não é fim de carreira, mas... Eu acho troll perder midi pra mim. O Oriana é quentinha, mano. Ô, não sei mais farmar, não, Pimp. Meu Deus do céu, Leandro. Meu Deus do céu, Leandro. Nossa, Deus do céu, Leandro. Queria ir nessa play, né? Esse duo aí... Nesse jogo... Ai, me ajuda! Sobe! Vai tomar conta. Morri, ele mandou maestria. Estou tiltado. Assim que ele começa. Ele está com muita XP na minha frente. Então, o cara falou assim, é fim de carreira. Se eu pegar blue, acaba o game. Um blue eu ganhei o jogo solo. Eu estava vendo o vídeo de highlight do BGS, assim, velho. Eu estou inspirado. Tem um Gragas vindo aqui, mano. Eu acho que ele está pôr. O Javeana está muito low. Também o Cortez e Combo. GG. Não foi nada, não foi nada. O combo dele é da hora, mano. Mas é o que eu disse, velho. Um jogador não vive de combo. Não, quando ele está atrás errado, ele não fica fazendo Cortez e Combo, não. É só para postar por ele. Ah, então ele está patrocinando. Você está me dizendo? Depende. Eu não sei se ele vai fazer. Se ele fizer, é porque ele não patra hard. É porque ele quer fazer clip. Será que ele está ouvindo a live aí para clipar? Não. Ele vai pegar o replay do jogo, vai botar uma musiquinha, vai botar um efeito no Instagram. Ele está no grupo OK, irmão. Ele é gado, então. Ah, é um jogador gado. Nasce um gado desse a cada geração, mano. Mano, o cara está com muita XP na minha frente, velho. Ficando triste já. Oh, está subindo esse cara aí. Nem só de combo vive um jogador. Você vai falar isso até o fim do jogo, né? Oh, velho. Eu preciso ensinar a galera aí, velho, que combo não ganha jogo, velho. Não é fazer em sec que vai te fazer o melhor ler sim. Ah, trole. Olha o top lá, como é que está? Mano, eu não estou vendo combo nenhum, velho. O Gragas apertou no R e o Yasu apertou no R, velho. Cara, já falei. Se ele estiver try hard, ele não vai dar combo. Então ele está try hard. É, deve estar. Ele está try hard passando fome para a Mioriana. Está melhor? Estou bem melhor, mano. Ah, não para mesmo. Cara, eu estou dando dano aqui, velho. Estou descendo 89 caras aí no bot. Agora, como esse Yasu está nível 9, eu nunca vou saber. Next. Next. Nossa, entrei na live do Pimp e ele não está afidando e jogando mid. A Mioriana era quentíssima. O que estava faltando é... Não. É. Não, mais ou menos. É que hoje eu estou, está ligado, estampando o melhor Yasu do Brasil, né? Que faz as coisas mais loucas. Vai, pô. Nossa, manifesto. Jogando o que joga, né? Mas os monochapels estão evoluindo, Pimp. Antigamente, monochapels só significava que o cara jogava com o boneco só. E agora? Hoje em dia, os caras têm que descobrir coisa nova do boneco para ser considerado monochapel. Mano, eu que sou monochaco. Eu não aprendo mais nada do boneco, velho. Eu não sei qual é a melhor build. Eu só jogo o jogo e... Ah, mas você é monochapelista, tá ligado? O bagulho é matar e fazer play. Pior que nós temos que ganhar, mano. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai chegar um... O Aveline é hoje. Eu ia x-zada, puta. Eita. Uh, cortesia. E o modelo de teclado é esse aí, o AK-47? Ah, é o... É o teclado AK-47 perfeito para combate, mano. Ian, tu tem isso de ficar puto quando perde game? Vai deixar o cara te farpar aí, na moral? Não, mas esse Gragas aí é o crime, velho. Ah, mano. Empurrei o cara errado. Só para machucar ele. Meu amigo. Só o que está machucando, hein? Cuidado aí, cara, mano. Que é isso? Ah, trolhei. Deu um passinho para frente. Como é que eu posso dar essa play de Oriana? Flash para frente. Me fala quantos jogadores de Oriana tem bolas para flechar assim para frente, igual eu. Ih, fiz merda. Ai, quase que eu sobrevivi. Eu estava com tanto excesso de confiança que eu quase trollei. Qual a probabilidade de a gente trolar e perder esse game ainda? 83%. Tudo isso? Que garfo, está gigantesco. Eu não consegui bater na parede dele. É sério? Meu Deus. Ah, eu estou neo, cara. Meu Deus, olha. Eu tenho aqui SS, genial. O buraco dele e samba é diferente. O cara está se matando ali. Puta. Não tem outros. Ah, perdeu. Clash de arce. Clash. O café para cá. Nossa. É o Medina, velho. O Yasu está de ar. Parece que o Yasu aqui. Ah, velho. O Mordor me solou, meu. O Mordor está sem flash. Boa, free battle. Ah, o Leano vai morrer. Ah, o Leano vai morrer. Nossa, mano. Agora ganhando. É o Partizy, né? É o Partizy, né? Apesar de GG. Se a gente não der GG, eu ia fribarão dos caras. Nossa, ele vai catar, perdi. GG. Easy Game. Ainda trojamos para dar vídeo. Não, para dar vídeo. Pelo amor de Deus. Cortesia que fala, né? Esse game. Esse game aqui foi cortesia, rapaziada. Vou passar um adizão para a tropa ficar feliz agora. Vai rolar um adizão para todo mundo. Tira o ade-block. Vocês vão dar dinheiro para o Pim Pão gastar no final de semana. Ah, 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 ah. Oh.